Nimanhao, bem-vindos à 10ª, 7ª aula do curso de chinês mandarim básico do método 7D. Eu sou a professora Chen. Nessa aula, nós vamos seguir a nossa lista de vogais. Vamos aprender com exemplos práticos as vogais nasais occipitais an, an, yin, on. E treinar muito os tons. Esses sons são muito diferentes do português. Então, bora, presta muita atenção. Lembre-se de assistir a todas as aulas passadas do curso de chinês mandarim básico aqui do canal Aula de Chinês, hein? Então, todas as vogais dessa aula, a gente precisa manter a língua embaixo e é som nasal, tá bom? E a letra G é muda, tá? Todas as vogais dessa aula terminam com NG. A letra G é muda, tá? E o que diferencia as vogais da aula passada é isso, tá? Que termina com NG. As vogais da aula passada terminam com N, né? E as vogais dessa aula terminam com NG e as vogais precisam manter a língua embaixo e é som nasal, tá? E as vogais da aula passada, como terminam com N, então a língua cola no céu da boca. E as vogais da aula de hoje não pode colar pra justamente não confundir, tá certo? Então, todas as vogais da aula de hoje, a gente precisa manter a língua embaixo G é muda e é som nasal, tá? Então, a primeira vogal é Então, é aqui, ó. Começa com a letra A, sempre vai ser A aberta, tá? A E aqui é A Precisa botar o som pra sair do pelo nariz Se eu fechar, aí não tem som, tá? Tá vendo? Tá vendo? A minha língua é embaixo, né? Tá? Empurrando o som pra sair pelo nariz, tá bem? ang, e o g é muda não é angui, tá? é ang, ang, tá? então a primeira palavra ang das sílabas são com a vogal ang, então aqui pang mang pang mang pang mang pang mang, tá? aqui a letra p tem um som de p não tem um som de b, tá? pang mang não é bangui, mangui né? pang mang, pang mang, certo? e aqui ó, pang yang pang, yang terceiro tom, e yang quarto tom, pang yang, pang yang a letra b aqui tem um som de p né? a próxima palavra é pang yang pang yang a letra b tem um som de p p, aqui é terceiro tom pang yang, não, hã yang pang yang pang yang yang aqui é i, 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 iang yang, yang não é i, 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 ian não é joe and i, 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 i i, 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 i i, 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 i y, i i, i y i Tá? Segundo tom Próxima palavra O som sai pelo nariz, né? E ZH deu o som de Então é Não Por último Esse CHANG aqui é igual a esse CHANG Só que são ideogramas diferentes, tá? E aqui são dois ideogramas iguais Mas aí esse ideograma tem duas pronúncias diferentes Quando sendo CHANG é o verbo crescer Quando é CHANG é o adjetivo cumprido, tá? Então CHANG FA Cabelo Tá? Recapitulando Tá bem? Próxima vogal é muito parecida com a primeira Só que a primeira vogal começa com A Então é A mais aberta Aqui começa com U Então é mais fechada Começa com U Termina com U Nasal, né? Mais fechada A primeira é Com A, né? Aqui é mais fechada Assim, tá? E essa vogal não usa sozinha, tá? Então vamos treinar Tão-tão 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 Não é tem-tem Aqui é U Não é E, tá? Então aqui é Tão-tão Tão-tão Tá? Tão-tão Então a letra D tem o som de T T, T, T Aqui não é dão-dão Não é dengue-dengue Também não É tão-tão Tão-tão, tá? Aqui também repetindo essa sílaba Como se fosse o terceiro tom Então aqui a gente sobe, tá? Tão-tão Tão-tão Tá? Próxima palavra Fã-tão Pi-pi Fã-tão 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 Ân-n Fã-tão Fã-tão G é mudo, tá? Língua em baixo Fã-tão Não é fengue Gengue Não Fã-tão Fã-tão Não é fã-tão Também não Fã-tão 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 Próxima palavra A gente consegue perceber a diferença entre Ân e ãn Tá? Aqui ó Chã-tão 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 Tá vendo? Ân A gente abre mais a boca Chã-tão E aqui ó Chã-tão Mais fechado, né? Chã-tão Chã-tão Ambas são o segundo tom, então Chã-tão 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 Tá? Próximo Hã-lum Hã-lum Tá vendo? A primeira sílaba termina com N Então a gente cola a língua no céu da boca Hã-tão 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 E aqui é Lung Lung Não é lang É Lung Lung, né? Lung Terceiro tom Lung Hã-tão Lung Hã-tão Lung Hã-tão 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 Lung Hã-tão A próxima palavra Gua-fã Gua-fã Esse mesmo fã aqui de vento Gua Começa com letra G Só que tem o som de Q Gua 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 Gua-fãng Bi-bip Gua-fãng 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 Não é phong Não é phang É Fâng Fâng Tá? Repetindo Viu? Eu não falei esse G em momento algum. Tá? G no final é mudo. Então, agora vamos pra próxima consoante que é Então, começa com Termina com Língua em baixo, som nasal. Então, é E é uma vogal que não usa sozinha também, tá? E quando você ouve o som de Na verdade, é Y Y Y que começa Mais Y Tá bem? Y Y Tá? Então, vamos treinando aqui, ó Próxima E a próxima palavra A letra P precisa sobrar Segundo tom Não é pin, não É I-N Sem G, tá? Mas como é I-N-G É E aqui, ó Quarto tom Então E Próxima palavra Letra K Letra K Tem que sobrar Quarto tom Com T Tem que jogar o ar pra fora Só que não é Tchim, tá? Tchim é com Q E também não é Tchim é com J Com a letra T É T Tchim Tchim Não é tchim Se você for falar tchim Tá errado Muda totalmente O significado da palavra, tá? É tchim Tchim Primeiro tom Tchim Então aqui é K Tchim K Tchim Não é K Tchim, tá? Também não é K Tchim É K Tchim K Tchim Tá bem? Última palavra Mion Pai Mion Pai Mion Mion Pai Mion Pai Tá? Aqui não é Pai É Pai Com P P P Não é P P Pai Mion Pai Mion Pai Vamos de novo Mion Xion Mion Xion Mion Ling Mion Ling Pion Jing Pion Jing Ke Ting Ke Ting Mion Pai Mion Pai Bom, a última consoante é mais fácil É Ong Ong De Ombro Ong Ong Ombro Não fala Ong Não fecha a boca Tá? É Ong 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 A língua é embaixo Né? Som nasal Ong Tá? Não usa sozinho Sempre está acompanhando Com uma vogal Tá bem? Então, vamos lá Primeira palavra Com 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 Não é Gong Gong Não, tá? Com 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 A língua mantém embaixo Não é Con Não É Com Com Tá? Primeiro Quarto Não Com 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 E a próxima palavra Com Long Com Long Com Long A letra K Tem que soprar Kong Kong Terceiro tom Kong Kong E aqui Long Kong Long Kong Long Kong Long Tá? Próxima palavra Zong Tong Dois sílabas Do terceiro tom A primeira sílaba Vai pro segundo tom Então é Zong Tong Zong Tong Zong Tong Zong Tong Lembrando A letra Z Tem um som de Z De pizza Z Z Z Zong Zong Tong 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 A letra T Tem que jogar o ar Pra fora Tong Então é Zong Tong Zong Tong Hã Hã Zong Tong Zong Tong Próxima palavra Yuen Tong Yuen Tong Lembrando Aqui no Yung Né? É Yuen A letra U Que vem depois do Y Na verdade é A letra Y Então aqui é Yuen Yuen Tá vendo? Essa sílaba termina com N Então a gente cola a língua no céu da boca Yuen Yuen Tá? Yuen Tong 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 A letra D Tem um som de T Então aqui é Yuen Tong Yuen Tong Quarto Quarto Não, não Yuen Tong Yuen Tong E por último Nós temos a palavra Tong Tong De entender Tong Aqui é T Começa com T Né? Não tem um som de Don D D Não é Don É Tong Tong Só a parte descida do terceiro tom Né? Tá bem? Recapitulando Gong 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 Long Kong Long Tong 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 Yuen Tong Yuen Tong 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 Tá bem? É isso queridos alunos A nossa próxima aula Vamos treinar as últimas vogais As vogais de Tong E aprender as regras de pronúncia E de escrita Desses sonhos em TENY Em português não tem esses sonhos Então não percam a nossa próxima aula Lembrando que as aulas do curso básico Estão todas no playlist Curso de chinês mandarem básico Aqui no canal aula de chinês Então a qualquer momento Você pode conferir todas as aulas do curso básico Em sequência Bom, é isso Eu sou a professora Chen A sua professora de mandarim Xie zuzien Até a próxima